Em vez das empresas e cidadãos europeus recorrerem sempre aos dados armazenados por multinacionais norte-americanas, tais como a Google, Facebook e Amazon, poderão usar novas estruturas europeias, explicou a vice-presidente executiva da Comissão Europeia com a pasta da digitalização. Este novo regulamento irá fornecer uma estrutura de governança que irá garantir que os dados possam ser disponibilizados voluntariamente pelos seus detentores e apoiar espaços de dados europeus comuns. Permitirá às grandes e pequenas empresas beneficiarem de um acesso mais fácil aos dados, com redução do tempo e custos de acesso. O regulamento de governança de dados permitirá criar novos espaços setoriais para armazenar dados sobre temas tão diversos quanto saúde, energia ou agricultura. Estas plataformas tecnológicas estarão em consonância com os valores e princípios da União Europeia, como a proteção de dados pessoais, a proteção dos consumidores e as regras da concorrência leal. Como o volume de dados gerados por organismos públicos, empresas e cidadãos está em constante crescimento, o valor comercial desses dados poderá rondar os 10 mil milhões de euros anuais dentro de alguns anos. Vemos uma mudança fundamental na forma como a União Europeia aborda o uso de dados, tanto os pessoais como outra informação em geral. Passa de uma abordagem centrada na proteção das informações, que voa a adoção do Regulamento Geral de Proteção de Dados, para uma abordagem que aposta na partilha das informações e na criação de uma economia de dados. Em dezembro, o Executivo Comunitário irá complementar esta legislação com a Lei de Serviços Digitais, que também contribuirá para fortalecer a soberania europeia nesta matéria. Até agora, a União Europeia estava numa posição menos relevante, como que, em sanduichada entre a China e os Estados Unidos, não estava bem equipada nesta matéria. Este regulamento criou uma nova estratégia para sobrevivermos na era digital, na qual já estamos muito atrasados. A Comissão tenciona investir 2 mil milhões de euros para promover o desenvolvimento de infraestruturas de tratamento de dados. Estima-se que dentro de 5 anos haverá 10 milhões de profissionais do setor de dados na União Europeia. O Parlamento Europeu vai analisar esta legislação para dar o seu consentimento e só depois será transposta pelos 27 Estados-membros da União Europeia. A Comissão Europeu vai analisar esta legislação para a União Europeia. A Comissão Europeu vai analisar esta legislação para a União Europeia.